E aí pessoal, beleza? Eu sou Na1 e hoje a gente vai estar aí, talvez, terminando a nossa série de Psychonauts 2. Quando a gente parou aqui no episódio anterior, né? Eu tenho que descobrir como matar ela. Diga-me se vocês estiverem gostando do vídeo, compartilhe com o que eu posso gostar. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos do canal. Meu Deus! Tá. Pera, pera, pera. Cara! Será que eu tenho que jogar as cobras nela de volta? Eu acho que é isso. Ah, vamos ver. Eu não sei se ela é a última chefe mesmo, deve ser. Vamos ver. Ou algum prostituísta que revela a outro chefe, né? Pode ser também. Nossa, tinha a cobra aqui, cara. Que poderá bloquear meu flow? Eu não sei, senhora. Você tentou comer prunes? O problema é que ela está toda se torcendo em churras. Eu tenho algo que te ajudará. Descubra! Uh, isso parece doloroso. Está bem. Eu tenho outra. Outra outra! Ah, eu não tenho mais PSYPOPs, não. Nossa. Como é que eu recupero a vida? Não dá. Hippie. Nossa, ferrou, cara. Será que vai começar tudo de novo ou ela já vem com um life um pouco menor? Eu não aprendi os movimentos dela ainda. Vida, vida, vida. Sinistro, cara. Pô, já foi bastante vida dela até. Problema que a gente vai morrer e eu acho que vai voltar tudo a vida dela de novo, né? Eu acho. Não sei se eu estou atacando ela do melhor jeito. Mas, né? Mas a gente trouxe o rest. Essas cobras aqui são sinistras. Tá. Quase na metade. Opa. Ah, a gente tem isso. Eu nem me lembrava. É tipo o fado do Zelda, né? Ah, como se ela fosse deixar antes. Espera. O que isso significa? Isso significa correr! Não! Não! O que eu falo clichê, né? Isso significa correr. É clichêzão, hein? Tá. Ah. Ah! Você é uma parte natural do complexo de pesquisa de pesquisa, mas o seu labirão é pequeno. E permanece no prêmio primitivo até que seja necessário. Eu estou com vida infinita, por causa do meu negócio que eu tomei lá. Eu acho que aconteceu isso, cara? Eu acho que eu buguei o jogo, hein? Ou não. Ah não, tem dois, ó. Parece que tem dois, dá pra ver. Um só. Tá. Menos da metade já. Eu errei o lugar ainda. A gente tem mais, ó. Ah, a gente veio com todos os corações de volta. Isso aqui é muito bom. Ainda bem que eu cumpri isso, hein? Seja longe do Votor Puthi! Você ouviu a Lady Rasputin? Vamos tirar você longe daquela água. Desculpa, eu pensava que você era a moleza, Ras. Deixe-me fazer isso pra você. Uh, ela parece estima. Opa. Parece bom. Para, que isso? Opa! Opa! Resolha, ladrinha! Não! Que molhinha! Seja longe da cobra! Oh... Opa! Opa! O que que ele ia falar? Matou quem? Ixi, ficou tufão de novo. Não, não, não. Como é que é? Como é que é? Está indo para além, tá? Onde tem mais um? Ufa! Never underestimate the power of Pirate Radio! Norma came to me, upset about some terrible mistakes she had made. So we put the word out on KLOB, and guess what? People were listening! At least one of them. And they told the others. Thanks, Morris. You owe me an exclusive on-air interview for this, okay? You got it, buddy! Nossa! Hipp! Ah! Será que acabou? Ah! 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 Marona... Wasn's supposed to be there! Lazarus... Shouldn't have brought her! He killed my sister! Noadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoaw10o That's not quite right... Podi, listen. I... I killed my sister. I might not be your real grandmother. I killed my sister. But you're still my family. What's all that? I killed lots of people. The only thing I can over now is everything I've got. But there's always room for one more! Oh, I wish I'd need you bigger. It's okay, Nona. Look behind her. Oh, my crawly dog is little holeteron. Yep. And we're going to fill it. He's going to kill me, Pootie! We're going to kill you, Pootie! This is why we're going to kill you, Jo. We're going to kill you! Oh, that bigger man! Go, 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 go! Do you want to break it? And I don't know if I need you. A gente não tem como se defender, né? É só o Megazord mesmo, ó. Fogo e soco. Nona! Você não pode me tirar. Eu sou uma parte dela. Grande problema. Todo mundo tem algo como você. Nós só sabemos como manter onde ela pertenece. Eu sou uma parte dela. Nona! 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 Nona!